Episódia Altas madrugada, só se ouve o som, som, som Altas madrugada, só se ouve o quebra-pau Altas madrugada, só se ouve o quebra-pau As gatinhas miau, miau E o gato cagata no pau As gatinhas miau, miau E os gatos cagata no pau As gatinhas miau, miau E os gatos cagata no pau As gatinhas miau, miau E os gatos cagata no pau Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você tá uma garata, viu? Altas madrugada, só se ouve o quebra-pau Altas madrugada, só se ouve o som, som, som Altas madrugada, só se ouve o quebra-pau Altas madrugada, só se ouve o som, som, som As gatinhas miau, miau e os gatos cagada no pau As gatinhas miau, miau e os gatos cagada enforcada Quem gosta de merda é gato, porque o ato é madrugada Não quebra pau, os gatos e o miau miau E o gato cagada no pau, os gatos e o miau miau As gatinhas miau miau, e o gato cagada no pau